Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer de uma vez estar aqui com vocês para mais um vídeo. E esse vídeo é a respeito das notícias do mês de agosto de 2020. Vamos lá então? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que quem deseja concorrer a um sorteio da Caçadora Mais, um cilindro de 450cc, um cano de 24 polegadas, tá bom? Basta acessar o site Chumos Matador, adquirir até 100 reais o chumbo, ou seja, a cada 100 reais te dar direito a um cupom, no qual você consegue concorrer a Caçadora Mais, ok? Então vai lá no Chumos Matador e adquirir o seu chumbo. Recebi várias amostras e nós vamos começar os testes também no Chumos Matador aqui, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, eu acho que é um vídeo longo, gostaria de falar algumas coisas que eu já até anotei aqui para não me esquecer, tá bom? Bom, Chumos Matador até 31 grams serve em carabinas com magazine, ou seja, de 19 grams até 31 grams, quem tem carabinas com magazine, você pode utilizar o Chumos Matador, tá? Então, tendo magazine, você pode utilizar até 31 grams. Acima de ter um grams, aí é só para carabinas monotiro, ou no caso da Sumatra, L8, ou quem tem magazine comprido, que nem aqui a E6, tá? Tem um magazine comprido, você pode usar até o 37 grams. Eu vou até tirar essa curiosidade agora, deixa eu ver. Deixa eu ver um chumbo aqui. Deixa eu achar aqui o de 37. Isso mesmo, ó. Até a R6 aqui, ela serve até 37, certinho, serve no magazine, tá? Acima disso, não serve no magazine nem da Sumatra, nem da R8, nem da R6, tá? Então, tem que ter um magazine comprido para sair ali até o de 37, ok? Então, pessoal, como eu havia dito para vocês a respeito do projeto Coquimia, que nós estávamos trabalhando assim no projeto Coquimia para produzir chumbos no 5.5. São dois chumbos de formato de abolo, apesar de ele não ter saiba, mas é formato de abolo, e dois formatos slug. Saiu o primeiro protótipo, saiu o primeiro projeto piloto. Nós não aprovamos, não ficou bom, tá? Vou falar aqui os defeitos que apresentou. Ficou pesado, ficou aproximadamente 1 kg, tá? Ficou aproximadamente 1 kg. Segundo, ficou muito difícil para cortar. Aquele sistema de fazer o corte do chumbo ficou muito difícil para cortar. Não corta o chumbo perfeito, porque a coquilha ficou longa para 10 chumbo, ela ficou longa. Então, você tenta cortar, alguns cortam bem, outros não cortam bem, então não ficou boa, tá? Tem um outro problema também, porque a gente tentou na própria coquilha fazer com um alicate. Ou seja, na hora que você aperta assim, na própria coquilha fecha, mas como a coquilha ficou tão longa, para 10 chumbos, que a hora que você aperta aqui, ela abre no meio. Então, não ficou legal. O projeto foi abandonado e foi seguido outras instruções, outras medidas. Então, agora vai ser de 6 chumbos, tá? 3 de cada modelo, ou seja, 3 em 1 modelo, 3 em outro modelo, embaixo 3 em outro modelo, 3 em outro modelo. Para ela ficar mais curta, para ela ficar mais leve e foi adotado o sistema de alicate, tá? Foi adotado esse sistema de alicate aqui. Por que esse sistema de alicate? Porque esse sistema de alicate aqui, a hora que você aperta aqui, ela fecha a coquilha no meio, tá? Então, você pode ver que a alicate, a hora que você aperta, ela fecha no meio. Aquela outra coquilha, quando você apertava, ela apertava os da beirada e o meio abriu, tá? Foi abandonar aquele projeto e foi feito dessa maneira. Então, nós já temos o desenho, já vai produzir outro projeto piloto para a gente fazer o teste novamente, tá? Então, para quem já comprou, paciência, eu já falei, havia avisado vocês que ia demorar mesmo, que nós não iríamos entregar nada que tivesse algum defeito, tá? Ou seja, enquanto chegar na perfeição da coquilha, a gente não vai entregar, tá bom? E tem algumas ainda disponíveis à venda agora, tá? Tipo assim, não é mais para quem vai participar do projeto ganhar a venda mesmo, porque a hora que começar a produzir, vai ser produzida uma atrás da outra, tá bom? A respeito, pessoal, das caçadoras tradicionais, já foram todas reservadas, não temos mais, tá? Caçadora tradicional não tem mais para venda e nem para reserva, porque a gente, pessoal, antes, paga um sinal, reservava ela. Então, só para o ano que vem, só para o ano que vem, em final de fevereiro, vai ter mais caçadora tradicional. Então, quem deseja adquirir uma caçadora tradicional, infelizmente, só em fevereiro do ano que vem, todas já foram reservadas, só se algum cliente, porque aconteceu já, tá? Só se algum cliente resolver trocar a caçadora tradicional pela caçadora a mais, porque a caçadora a mais ainda nós vamos ter esse ano, então quem resolver trocar da caçadora tradicional para a caçadora a mais, porque o valor é o mesmo, né? Aí, volta aquela tradicional para o estoque. Então, se você quiser deixar o seu nome com a Sandra, deixa a Sandra, deixa o meu nome, se alguém desistir aí, eu trocar a gente que acaba passando para o primeiro da lista. Mas caçadora tradicional só para o ano que vem, para esse ano não tem mais nada, tudo reservado, tudo vendido, graças a Deus, tá? Bom, vamos lá. Acabei de receber chumbos do matador, vários modelos da linha Pop, da linha Magnum, um chumbo mais lindo que o outro, um chumbo mais lindo que o outro, tá? No quarto vídeo da caçadora a mais, nós vamos fazer com cano de 24 polegadas, tá? Já vamos entrar em potência total, ou seja, máxima, não entrar na média e na máxima, tá? Vamos abandonar as mínimas e vamos começar a testar chumbos pesados e vamos ver o agrupamento. Como vai ser um vídeo longo, a gente vai fazer primeiro cano de 24 polegadas e eu vou explicar o porquê para vocês. Acabei de receber aqui o cilindro nacional com a nova coronha, tá? Essa coronha aqui, bem simples, bem básica, mas ela é bonita e eficiente, leve, cilindro nacional e a válvula chinesa. Recebi o supressor de boca de cano no calibre 5.5 e recebi também o supressor de 9 milímetros. Então, tá aqui o 5.5 e o de 9 milímetros. É o mesmo supressor, o que muda é só o diâmetro interno dele das auelas, tá? Tem umas auelas aqui dentro. São essas auelas aqui. Ela vem no 5.5. Eu abri ela para 9 milímetros, ó. Passa certinho o chumbo aqui, tá? Vou pegar o chumbo aqui em 9 milímetros. Passa certinho. Então, o que que acontece? Acabei de receber os dois supressores. Um está no 5.5. O outro eu já abri para 9 milímetros. Então, vou fazer os testes. Tanto que a caçadora com cilindro chinês, com cilindro nacional, com cilindro com cano de 9 polegadas, com cano de 12 polegadas. Vou fazer com todos os canos e todas as modalidades. Então, a gente vai ter um vídeo só com cano de 24 polegadas, atirando chumbo pesados. Depois a gente vai para o chumbo... A gente vai para o cano de 12 polegadas, atirando de tudo quanto é a maneira que vocês imaginarem, tá? Vai ser um vídeo bem longo, mas vai ficar muito bacana, tá bom? Então, esse aqui eu já abri. Eu já abri, ó. Vocês podem ver. São abafadores. São arruelas. Aqui o abafador, tá? E prende-se assim. É um supressor simples, mas eficiente e barato. E ele foi feito muito resistente. Ele é parrudo pra caramba. Por que que ele foi feito assim? Por que que ele foi feito desse jeito, tá? Primeiro, ele vai ficar barato. Segundo que ele foi feito, pra ser utilizado em qualquer calibre. Um calibre 6.35, um calibre... Um calibre 7.62, e um calibre 9mm, tá? Só não vai dar pra usar um calibre .50, tá? Então, o que que acontece? Um supressor, você pode modificar pra qualquer calibre, tá? Então, a gente sabe que a gente tá entrando calibres diferentes no Brasil, tá entrando novos calibres, e o pessoal tá procurando supressores, a gente já fez um supressor que vai atender a todos os gostos, tá? E um supressor barato. Inclusive, esses 9mm, eu também vou atirar no calibre 5.5, pra ver a diferença de um e outro. Ver se pode dos dois abafo a mais, ou se não tem essa interferência tanto, de ser maior aqui a saída de ar, tá? Se não for, é melhor pegar já o que 9mm, né? Que já vai furado, ou você mesmo fura. Se não dá, então, fica a critério aqui, mas um supressor muito bacana. Recebi aqui, o supressor tá aqui, tá? Outra coisa que eu recebi, foi este cano de 12 polegadas, tá? Pra chumbo normal, não é igual a este daqui. Este daqui, tá com um supressor sobre cano, esse cano, né, pra tirar slump, tá? E vou fazer a comparação deste cano, com este cano aqui. É o mesmo comprimento, mas a gente vai fazer o teste do cano, de 5.48, comparando com o de 5.50, ou 5.51. Então, a gente vai fazer essas duas comparações. Por isso, vamos ter que fazer o quinto vídeo, pra gente ver tudo isso, nessa arma, tanto com o cilindro nacional, quanto o cilindro chinês, tá? Este aqui é diferente, né? Este aqui, é um supressor sobre cano, este não tem sobre cano, mas como vocês podem ver, tá? Basta você colocar o handguard nosso, tá? Feito pela gente, coloca-se aqui, aperta, rosqueia, você não sabe se é sobre cano ou não, ou de ponta de cano. Por que que ele foi feito assim? Simples, pessoal, foi feito assim, pra que a gente possa retirar rapidamente o supressor, tá? Então, posso retirar o supressor aqui, muito rápido, guardar o supressor, né? Posso retirar aqui, o handguard, posso guardar, tá? Com esse supressor aqui, eu tenho que desmontar ele completamente, né? Eu desmonto ele completamente, ele foi feito, pra esse cano, foi desenvolvido pra mim, né? Foi feito sob encomenda, então eu tenho que desmontar ele inteiro. Então eu pedi pra que fosse enviado pra mim, esse cano, com esse sistema aqui, pra colocar o handguard nacional, né? O nosso handguard, pra colocar o supressor de ponta de cano, e pra que a gente possa fazer duas coisas. Que a gente possa utilizar, o cano de atirar d'argo tranquilizante, então esse aqui é o cano de atirar d'argo tranquilizante, olha só como que pega aqui, ó. Então você coloca o d'argo tranquilizante aqui, rosqueia na ponta do cano da caçadora, com o cano de dois polegadas, e você pode atirar d'argo tranquilizante. Se você deseja pescar, ou se você deseja abater um animal grande com flechas, tá aqui, tá? Com flechas, você pode simplesmente rosquear aqui, ó. Olha que maravilha, tá? Então você tem o kit argo, o kit de flecha aqui, que você pode utilizar pra fazer a sua pescaria, ou você pode utilizar também pra fazer o seu abate de grande pote. Então, por isso que eu pedi esse supressor aqui, porque já foi desenhado pra usar nesse handguard aqui, ó, tá? Pra ficar certinho, olha como ele serve certinho, e também pra gente poder modificar pra 9mm. Porque o supressor da China, infelizmente, não abafa nada, e agora eu tenho o supressor 5.5 com o supressor de 9mm, tranquilamente. Vou fazer o teste, se o 9mm também funciona no 5.5, pra ver se se abafa, tá? Então, esse é um dos motivos que a gente vai ter que fazer um vídeo separado da caçadora a mais, com o cano de 12 polegadas, que a gente vai comparar cano de atirar chumbo pesado com o cano normal, tá? Com o cano normal dela, a gente vai ver qual é o agrupamento, qual é a velocidade, se vale a pena você gastar mais num cano que atira chumbo pesado, ou se vale a pena ter um cano mais barato que atende a gente. Então, isso vai ser bacana pra gente ter essa comparação. O vídeo vai ser demorado, que a gente o vídeo, né? Outro detalhe é o seguinte, com essa ponteira aqui que foi desenvolvida pra utilizar a handguard, a gente acabou melhorando o projeto da caçadora, ou seja, ela ficou mais ainda customizada. Por quê? Tem vários tipos de cano, tem canos 6.35, canos 7.62, 9mm, tem canos de 12 polegadas, tem cano de 19 polegadas, tem cano de 20 polegadas, tem cano de 24 polegadas, tem 27 polegadas, então tem uma infinidade de canos e também de calibres, né? Então pra gente não deixar o cliente engessado, ou seja, ele possa colocar o cano do tamanho que ele quiser, da maneira que ele quiser, não ficar preso, falar assim, não, olha, eu não quero esse supressor sobre cama e tal, 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 não tem problema, não tem problema. Nós fizemos esse dispositivo aqui que fica bem bacana, olha só, você vai chegar aqui, coloca-se aqui, então você tem aqui a ponteira e um cano de 19 polegadas, e se você quer leveza, você não quer peso, você já coloca o supressor aqui, você coloca o supressor aqui, e está pronta para tirar, tudo cegado, mas você fala, não, eu quero fazer uma coisa mais tática, uma coisa mais farrunda, também não tem problema, tira-se aqui do supressor, pega-se um handguard, pode ser esse, pode ser esse daqui, são handguards que você pode comprar na China, no modelo que você quiser, do jeito que você quiser, lembrando que essa rosca aqui, foi feita universal para esses dois tipos aqui, tá, eu não sei se os outros são iguais, ou seja, tem uns modelos bem bacanas, mas eu não sei se as roscas são iguais, mas se for igual aqui, nesse padrão, não vai ter problema algum, você vai vir aqui, foi instalado o handguard, vamos, por exemplo, imaginar que fosse um cano de 27 polegadas, você poderia colocar o handguard aqui, deixar o cano aparecendo, e colocar o supressor lá na frente, não tem problema algum, mas também você pode comprar um handguard de 15 polegadas, que ele vai vir aqui na frente, mais ou menos, entendeu, então não vai cobrir todo o cano, não vai ficar aparecendo, você pode colocar o supressor, de ponta de cano, e ela vai ficar bonita, do mesmo jeito, olha só, olha como ficou bacana, não ficou bonito? Nossa senhora, parece ser um fuzinho, ficou chique, não ficou? Esse handguard aqui, ele é um pouquinho mais alto, mas é coisa de um milímetro mais alto, que o trilho da caçadora, esse outro handguard aqui, ele fica alinhado certinho, tá, vocês querem ver? olha só como ela ficou bacana, com esse handguard aqui, olha, ficou pesado, mas ficou muito bacana, com esse handguard aqui, ficou top demais, também a gente pode fazer, uma peça que você, que não sei se vocês conseguem ver aqui, entre o supressor e o handguard, tem um espaço, podemos fazer também, uma bucha para tampar, porque existe dois parafusos aqui, dois parafusos aqui, para ele ficar mais centralizado também, fica show de bola, tá, mas inicialmente é esse daí, então no quinto vídeo, vai usar todas essas peças aqui, para vocês verem, inclusive, o cilindro nacional, com a válvula chinesa, tá, inicialmente, pessoal, a gente está pensando, em fazer uma caçadora leve, ou seja, uma caçadora com o cilindro nacional, com uma válvula chinesa, que é uma válvula que gera 40 joules, tá, então a gente pode usar o cano de 12 polegadas, com o cilindro nacional, a válvula chinesa, colocar um pistobrip mais simples, sem regular de gatilho, e também sem a telha, que acredito que ela vai ficar, num preço bem ponta mesmo, para as pessoas adquirirem, inicialmente, ou mesmo, para quem quer uma arma bem leve, que não precisa de uma arma tão pesada assim, uma arma tão tática assim, então acredito que com o cilindro nacional, com a válvula chinesa, um cano de 12 polegadas, vá resolver o problema de muito cliente, tá, isso é uma arma bem tática mesmo, para se transportar, agora, isso tem que vai dizer, então a gente está fazendo esses estudos, no quinto vídeo, a gente vai ver todas as possibilidades, para vocês, da caçadora com cano de 12 polegadas, com tudo aqui, que vocês estão vendo em cima da mesa, tá, então, fiquem aí, com o quarto, depois do quinto vídeo, que vai aparecer, é, outra coisa, muita gente me pergunta, a caçadora mais, ela tem duas versões, tá, a versão de 24 polegadas, e a versão de 12 polegadas, tá, a de 12 polegadas, não vai supressor, não vai, as peças todas, que vai na caçadora, com cano de 24 polegadas, tá bom, ela vai bem mais simples, é, o pessoal tem que perguntar, a respeito do cano de 9 milímetros, liso do cano de 6,35, olha, eu já tenho um cano aqui, de 12 polegadas, no 9 milímetros, que eu vou fazer o teste, do supressor nosso, no 9 milímetros, tá, esse cano, é um cano de um liso, foi comprado na China, é, eu encontrei um, um vendedor no ebay, ele é lá da Rússia, tá, ele é russo, e ele vem de cano de 1,35, e vem de cano de 9 milímetros, o preço dele não é salgado, é um preço bem bacana, e eu comprei um cano de 1,35, e um cano de 9 milímetros raiado, os dois de 12 polegadas, tá, inclusive para ele fazer a comparação, com esse cano de 12 polegadas, ou seja, eu vou pegar um 9 milímetros raiado, e comparar com, esse aqui que é liso, ou seja, não tem raiamento algum, tá, então, a gente vai sim fazer os testes, mas eu não vendo, não vendo cano de 1,35, não vendo cano de 9 milímetros, 762, nós temos o kit, mas não vendemos, tá, essa pessoa comprar o cano, e quiser comprar o kit, para colocar, para mim não tem problema algum, é, muita gente tem perguntado, a respeito dos testes, que estão sendo feitos, que a caçadora na minha casa, aqui o quintal é pequeno, só dá para ele fazer, com 22 passos, porque, dá até para fazer, até com 30 passos, acontece que eu fico no sol, e se ele ficar lá, 3, 4 horas no sol, é complicado fazer um vídeo, para vocês, inclusive a luz, desfumagem não fica legal, então, todos os vídeos, são em 22 passos, quando é menor, que 22 passos, eu falo, foi feito em 12 passos, 10 passos, mas, normalmente, aqui é 22 passos, me perguntam, também, se a caçadora mais, aceita, válvula reguladora chinesa, para o pessoal, aceita, assim, a válvula reguladora chinesa, aceita, tanto é, que a gente vai fazer o teste, aqui com a válvula chinesa, vocês vão ver, vai servir normalmente, não tem problema nenhum, aos nossos amigos, do Steering Rifle, que gostam do Steering Rifle, muito obrigado, estamos vendendo muito bem, o Steering Rifle, e gostaria de falar uma coisa, aqui para vocês, muita gente me pergunta, ele vem com um pit de pesca, não, ele não vai com um pit de pesca, pessoal, não vai com um pit de pesca, eu já mostrei para vocês, no vídeo anterior, como fazer um spin cast caseiro, mas, eu também vou testar aqui, com um molinete, ver se dá certo o molinete, se der certo o molinete, eu vou ver, se eu compro uma válvula de pesca, que aí, vamos ver, eu não preciso nem cortar aqui, às vezes, aproveito a própria válvula, às vezes, você pesca e puxa ali, ou, às vezes, também, dá para jogar isca, por exemplo, você pegar, a válvula de pesca, colocar a isca lá, às vezes, você quer um rio muito grande, você quer atingir aquela distância lá, então, às vezes, você não consegue fazer com a vara, quem sabe, com o string leaf, você consiga jogar isca, uma distância bem grande, com a vara acoplada ali, vou fazer esse teste, para vocês também, tá, então, são coisas que clientes perguntam, para a gente, eu falo assim, não sei, eu vou fazer o teste, depois eu falo para vocês, se der certo, eu faço o vídeo, e mostro para vocês, que deu certo, tá, então, quem gosta aqui do string leaf, eu vou tentar fazer, um spin cast, com o molinete, se der certo, vai melhorar, porque, qualquer casa de pesca, aí, você acha molinete baratíssimo, às vezes, você já tem isso na sua casa, então, mais uma atividade, aí, para o string leaf, se der certo, tá bom, o que mais, pessoal, é isso aí, gostaria de agradecer a todos, por ter ficado até o final do vídeo, aí, são as notícias do mês de agosto, continuamos, com restrição, contra, Roraima, Amapá, Acre, e Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, só para quem é muito amigo nosso, tem que ser amigasso nosso, não é mandado Rio de Janeiro, caso, contra a gente, não mande Rio de Janeiro, inclusive, nós temos alguns transtornos, aqui, com o pessoal do Rio de Janeiro, que eles falam, pô, você não vai mudar para Rio de Janeiro, não, não vamos, só quem é amigo nosso, mesmo, que já é cliente nosso, mas quem não é, primeira vez, a gente tem dor de cabeça, não é com os clientes, pelo amor de Deus, não é com os clientes, é com transportadora, é, nossa, vocês não tem noção, como é complicado Rio de Janeiro, tá, quem faz entrega para Rio de Janeiro, sabe o que eu estou falando, tá, agora, lá em cima, não sei por que que é, não sei se é por questão de, de não embarcar no avião, cada hora é um negócio diferente, então a gente nem pede tempo, e fala que vai vender para lá, porque é só dor de cabeça também, então pessoal, muito obrigado, por ter ficado até o final do vídeo, não deixe de comprar o chumbo matador, nós recebemos, aqui é uma quantidade infinita, vamos fazer os testes para vocês, para você poder concorrer, a uma caçadora a mais, tá, muito obrigado, e até a próxima, valeu! e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto